Naquele estradão deserto, uma boiada de cia Pras bandas do Araguaia, pra fazer a travessia O capataz era um velho, de muita sabedoria As ordens eram severas, e a pionada obedecia O ponteiro moço novo, muito desembaraçado Mas era a primeira viagem, que fazia pra esses lados Não conhecia os tormentos do Araguaia famado Não sabia que as piranhas Era um perigo danado Ao chegarem na barranca, disse o véio boiadeiro Derrubamos um boi na água, deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas correm, temos que passar ligeiro Toque logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Era um boi de aspa grande, já ruído pelos anos O coitado não sabia do seu destino tirano Sangrando por ferroado Sangrando por ferroadas, no Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho, ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens Tudo estava sossegado Disse o véio ao ponteiro Pode ficar descansado O poder revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que essa crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda essa verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Pra salvar a humanidade E aí